Bom dia pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa, hoje eu estou muito feliz, pois você vai aprender a melhor forma de podar o seu pezinho de mexerica aí. É isso mesmo pessoal, eu vou mostrar para vocês o processo passo a passo, com todas as dicas que você pode fazer para podar o seu pezinho de mexerica. Esse processo vai fortalecer ele, pode incentivar muito a produção e fazer seu pezinho ficar mais resistente quanto a pragas e muito mais bonito também. Então pessoal, deixe já, se você gosta desse tipo de assunto, deixe o like, pois ele é o combustível que dá força para a gente continuar esse trabalho aqui no canal e diz para mim de onde você é. Eu quero saber até onde a corrente de bem no cantinho de casa está atingindo aí e está ensinando você, está ajudando vocês a cultivar suas plantas da melhor forma. Chega de enrolação e vamos para o vídeo. É isso aí. O pezinho de mexerica está plantado nesse vasinho aqui de apenas 40 litros. Não necessariamente esse processo que funciona só para mexerica em vaso não, você pode fazer esse processo para qualquer frutífera. A primeira coisa que a gente tem que ficar de olho, pessoal, é em relação à formação da planta. A formação da planta tem que ficar em forma de taça. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar esses galhos aqui, pois eu vou deixar a minha taça formada só nesse galho aqui. Beleza? Então eu vou começar retirando esses galhos aqui. Lembrando, pessoal, que sempre o corte tem que ficar na transversal, para isso aqui não acumular água e não apodrecer a sua plantinha aí. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, é em relação à parte interior da planta. Como vocês podem ver aqui, ela está muito cheia de folhagens. Então eu tenho que deixar a parte interior dela respirar. Isso aqui ajuda muito a prevenção contra pragas. Então eu vou tirar esses galhos centrais que estão aqui. A melhor época, pessoal, pra você podar sua frutífera, lembrando aqui pra vocês, é na época do inverno, tá? Esse galho aqui, como ele está crescendo pra dentro, então eu vou retirar ele também. Tem um galhinho aqui, ó, crescendo pra dentro também, vou tirar ele. Esse galhinho aqui que está crescendo pra dentro também, eu vou tirar ele. Como aqui eu tenho uma formação muito cheia, que estão encontrando esses dois galhos muito cheios aqui, eu vou retirar esse aqui pra dar uma aliviada pra planta aqui. Aqui em cima, pessoal, tem uma situação muito importante que eu tenho que tomar cuidado, principalmente eu que cultivo frutíferas em vaso, que é em relação à altura. Ela está ficando muito alta, então eu vou ter que controlar esse crescimento aqui. Então eu vou podar o galho aqui pra ela não ficar tão alta mais. Vou deixar os galhos mais ou menos nessa altura que ele já está aqui mesmo. Aqui ainda está bastante cheio, olha só pra vocês verem. Então eu vou tirar e vou fazer uma limpeza nessa área aqui pra ela ficar mais limpa. Consequentemente, pessoal, esse aqui fica um esconderijo pior pras pragas aí. E sua frutífera vai produzir também muito mais. Pois vocês sabem que quando a frutífera está sendo atacada, infelizmente, a probabilidade dela produzir é bem menor, né? Aqui ainda está um pouco cheio, então eu vou retirar um pouco aqui também. Olha só, pessoal, a quantidade de galhos que eu retirei. Parece que é muito, mas isso aqui vai fazer muita diferença pra formação dela. Agora ela tem um entroncamento principal só, em vez daquele tanto de entroncamento que ela tinha anteriormente aqui. Então ela vai direcionar a taça dela pra ficar nessa formação. Consequentemente, ela vai ter muito mais abertura pra ela poder se expandir nesse galho aqui. Vai direcionar muito melhor os nutrientes da planta, o que vai fazer com que ela incentive aí a produção dela. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like se você gostou do vídeo. Venha conhecer mais o canal do Cantinho de Casa, que a gente tem várias dicas sobre diversas frutíferas. Aquele abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.